Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que chega agora com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Hoje é segunda-feira, início de semana, é hora da gente saber como que a gente começa a semana em Três Lagoas em termos de vagas de emprego. Rodrigo Lucas, bom dia novamente pra você. Quantas vagas disponíveis pra hoje na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Pois é, hein? Muitas oportunidades oferecidas nesta semana, nesse comecinho de semana aqui em Três Lagoas. São 223 oportunidades pra você que quer ser reinserido ao mercado de trabalho ou tá mostrando a sua primeira oportunidade aqui em Três Lagoas. Ó, ajudante de carvoaria são 10 vagas, mecânico de motor diesel 10 vagas, montador de andames 10 vagas, motorista carreteiro 65 vagas, servente de obras 15 e também operador de máquinas fixas, são 45 vagas. Essas são algumas das vagas que você vai poder encontrar lá no site da Casa do Trabalhador. Atenção, você que tá querendo mais comodidade, sugiro que você já faça o seu agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores. Você pode ir lá pro seu Android ou seu iOS, baixa esse aplicativo e lá você consegue fazer o seu agendamento automático, tá bom? Mais comodidade pra você evitar filas, tá bom? Ou pelo site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Mais conforto e comodidade, você já agenda o seu atendimento, evita filas e assim já cadastra já o seu currículo e já fica tranquilo pra possivelmente assumir uma vaga de emprego. Então, Ana, são 223 oportunidades de trabalho, começando aí o mês com o pé direito pra quem quer ser reinserido ou pra quem tá procurando o seu primeiro emprego aqui em Três da Goz. Ana?